Caverna do Dragão As Crianças Perdidas Versão Brasileira Herbert Richard Rápido com isso, sem empresto Sim! Se chover mais um pouco, eu vou acabar virando peixe Tá bom, vou tentar Alacaotes, vamos ver Me dê alguma coisa pra dar chuva nos proteger Ei, consegui! Me dá isso aqui Me desculpe, Eric, mas meu chapéu não funciona muito bem quando está chovendo Ei, com qualquer outro tempo Mestre dos Magos Ei, por quanto tempo vai ficar chovendo nesse mundo, afinal? Da última vez choveu por três anos seguidos Três anos? Puxa vida, você por acaso não tem um barco aí, tem mestre? Não, mas acontece que eu localizei uma nave capaz de levar vocês para casa Uma nave? Onde? A resposta está com as crianças perdidas Eu pensei que nós fôssemos as crianças perdidas Mestre, não fale mais sobre essa nave É, fale sim, mestre Ah, ele já foi É melhor a gente ir embora Onde será que estão as crianças perdidas e a nave? Não Essa é boa Agora vamos ter que procurar um bando de bebês chorosos e um yate clube Acho que entramos errado em alguma curva E qual é a novidade? É essa Estamos sendo atacados Peguem eles, peguem eles Peguem quem? Não estamos vendo ninguém Não podem atingir o que não podem ver Eu vou sair daqui É apenas uma criança Estamos sendo atacados por crianças Nesse caso, elas vão brigar com gente do tamanho delas Ah Ih, é uma menina Eu não luto com meninas É, mas agora eles vão aparecer Ah 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 O que vocês estão fazendo aqui? Ah Podiam ter machucado alguém Desistam Eles não devem saber falar Talvez eles entendam a linguagem de sinais Por quê? Porque vocês atacaram a gente Ao ver suas estranhas armas, pensamos que trabalhavam para o vingador Você fala muito bem nossa língua Obrigado Espere Talvez sejam as crianças perdidas que o mestre nos falou Tá legal, crianças perdidas Já foram achadas Cadê a sua nave? Nos leve ao seu yate clube Nós somos as crianças perdidas Mas nós não temos nave O quê? Esperem até eu encontrar o mestre dos magos Ren, que essas crianças não sabem nada sobre a nave Nossa nave foi levada pelo vingador Viram? Vingador Vingador E o que é que vocês estão fazendo aqui sozinhas? E onde estão os seus pais? Nossos velhos foram embora Exceto um E o seu nome é Alfa E onde ele está agora? Ele agora é prisioneiro no castelo do vingador Foi capturado quando nossa nave acidentou-se Eu não entendo Para que o vingador quer uma nave? O que importa? Eu não gosto de nada disso Quer você goste ou não, Eric É melhor acharmos lugar para acampar Porque vai escurecer daqui a pouco Em breve os reparos estarão terminados E o seu trabalho também, Alfa Sua nave me fará mais poderoso que nunca Mestre Bem, o que foi agora? As crianças perdidas foram vistas na floresta próxima Com os garotos do Mestre dos Magos Ótimo Agora poderemos eliminar todos Não O que? Se machucar aquelas crianças Eu não trabalharei mais Você acha que era assim? Suas ameaças nada significam, Vingador Como você quiser Demônio da Sombra Cuide para que sejam capturadas e trazidas até aquele Mas Vai E não as moleste Ei, Psyu, você aí Eu sei lá qual é o seu nome Você tem sal? Socor Não, açúcar não Sal, sal Ora, açúcar Esses meninos não são tão espertos quanto eu pensei Quem coloca açúcar em batatas? Parece que é você que não está entendendo Socor é o nome dele Ah, tudo bem Pois eu sou o Mickey Este é o Pateta E este aqui é o Pluto Eric, seja gentil Ei, pessoal A fogueira está pagando Eu vou pegar mais lenha Sheila, eu posso ir também? Eu já tenho idade, né? Está bem Mas cuidado Quantos anos você tem embora? Eu vou fazer dez Puxa E tem permissão de sair sozinho? Eu só tive permissão de sair sozinho Quando eu fiz cinquenta e cinco Cinquenta e cinco? Quantos anos você tem? Setenta e quatro Sheila, só agora tem setenta e quatro anos O quê? É, setenta e quatro Puxa, você ficou biruta, Bob Setenta e quatro, mas que piada Socor, ele não tem setenta e quatro Só tem setenta e três e meio Hã? Mas isso é impossível Não, não é não Olha só, são crianças Somos crianças Alfred é o único adulto Quantos anos ele tem? Quinhentos e cinquenta e dois Isso é meia idade para o nosso povo Nossa, eu, hein? Puxa vida, deve ser legal Você está brincando? Eles devem frequentar a escola há trezentos e sessenta anos Tá legal, pessoal O melhor que a gente tem a fazer é ir dormir Temos um grande dia amanhã com o Vingador Estamos próximos do castelo do Vingador Por que será que não tem guardas por aqui? Porque ninguém é tão idiota de pensar em vir aqui, é por isso Turma, veja só Só faltava essa Vamos tentar chegar mais perto O quê? Vamos esquecer essa coisa toda Não sabemos onde o nosso barco está Mesmo se pudéssemos entrar no castelo E nós não podemos Bem, talvez nem todos nós Mas um de nós pode Especialmente se for invisível Boa ideia, Sheila Agora lembre-se Tudo o que tem a fazer é descobrir onde Alfred e a nave estão E depois sair de lá Quando você voltar, estaremos todos prontos para agir Isso é, se ela voltar Cala a boca, Eric Então, seja o que Deus quiser Seu carrancudo Você me chamou de quê? Eu não disse nada Calice, continue vigiando Ela conseguiu Uma armadilha Essa foi por pouco Espero que o calabouço do Vingador seja no porão Alfa 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 Eu vim amando das crianças Vamos salvar você Quanta bondade deles Só que não sou eu quem precisa ser salvo Mas você Vingador Não se preocupe Seus amigos em breve estarão com você Já passou quase uma hora Eu acho que ela está em perigo Acho que ela já estava em perigo quando saiu daqui Na verdade é 97% de chance De alguma coisa inesperada ter acontecido Amiga de vocês Ah, que droga O Vino está com a razão Mestre dos Magos De fato, todos vocês correm grande perigo Não brinca Entretanto, através do erro Vocês conseguirão ouvir E o que significa isso? É verdade Significa que a garantia do cérebro do mestre Está esgotada Acho que esgotou o prazo da nossa segurança Vejam Vamos ver se você é mesmo bom como parece Desculpe, nada de medalha de ouro para você O que vamos fazer agora, mágica? Talvez seja isso Presto, tente alguma coisa Tudo bem, lá vai Sapos e armas Caiam no chão E mande os soldados do Vingador Para a destruição Peguem-nos Desculpe, turma Excelente Eles capturaram até o pequeno Bárbaro O mestre dos Magos e os outros Não podem estar longe Em breve, demônio da sombra Nós teremos a nave e as armas mágicas Sim, mestre Droga Eu ainda não entendo como o meu chapéu fez essa turma desaparecer O que importa? Vamos ser pulverizados mesmo Eric, cubra o rosto E aproveite para cobrir a boca também Eric, está certo Isso é muito arriscado A menos que a gente cometa algum erro Eu diria que as possibilidades de sucesso são muito boas Possibilidades de quê? O que me implica cada vez mais mesmo São essas roupas aqui Eric, cala a boca e preste atenção Trolomach Gualfar Tá legal, vamos Vamos para onde? Trolomach Gualfar Ainda bem, conseguimos Eu posso fazer esse negócio Vamos Sim Escute, eu tenho que levar esses prisioneiros para o calabouço, sabe? Esse é o novo calabouço ou o velho? Que droga Ai Sim, muito obrigado, hein A gente se fala depois Eric, você foi vivo Muito vivo Ah, quer parar de reclamar? Eu consegui informação, não consegui? Mestre Eu sei Os garotos estão no castelo Isto vai ser mais fácil do que eu esperava Sim, mestre Aqui está, é a cela 3 Aguenta aí, Sheila Vamos tirar você daí em um minuto Somos nós, Sheila Pode sair Você não é Sheila? Espionais do mestre Manda Segure-se, Presto Eu estou me segurando Estou me segurando Olha aqui, não se mete comigo não Eu sou faixa preta de Karatê Tá legal, foi você mesmo quem pediu Opa, eu sou melhor do que eu pensava Rápido, mais guardas vão chegar Sheila, tudo bem com você? Claro que está tudo bem Isso não é hora para sentimentalismo Vamos pegar Alford e cair fora daqui Alford, Alford Aqui Eu vou tirar você daí em um segundo Ai, é um monstro Ele deve ter devorado o Alford Rápido, me ajude a fechar a porta Rápido Ele não devorou ninguém Ele é vegetariano Somos todos vegetarianos Vocês? Ele é um de vocês? Você é igual a ele? Quando vocês crescem, viram bicho? Alford Você tem sido bem comportado, pequeno sol Vocês se transformam em monstros? Isso é, coisas desse tipo aí? Que droga Temos pouco tempo Temos que resgatar nossa nave E partir para casa imediatamente Tirou as palavras da minha boca Como é que vocês vão conseguir Atravessar o castelo sem serem vistos? Eu acho que daremos um jeito Não é, turma? É assim Três numa capa Deve resolver Três pessoas em cada uma dessas coisas? Essa não Puxa O que é que você está vendo, Bob? Só a cabeça de UNI E onde é que está a nave Alford? Atravessando o corredor Virando à direita Ai, que é que será o cotovelo do meu olho? É daquele lado Nossa, uma espaçonave Por que será que não tem guardas? Por quê? Porque ninguém veio até aqui É por isso Eu não sabia que eles tinham espaçonaves nesse mundo Nós não somos desse mundo Nossa nave caiu aqui Eu não voaria nesta coisa Nem que o brigador estivesse aqui do meu lado Peguem-nos Como é que você liga essa coisa? Não vai voar enquanto eu não terminar o conserto do mecanismo motivador Então conserta, conserta logo Niki, abaixe-se Você ficou biruta? Obrigado Desculpa Tôlos Vocês jamais escaparão Olá, a chave especial Mas quanto tempo isso vai levar, Alford? Não muito Aí partiremos Eu espero Chapéu mágico Não gosto de piadas Preciso de um tanque de 20 toneladas Presto Isso não é hora de abrir uma loja de brinquedos Desculpe Não façam nada Que venham a se arrepender, rapazes Estou avisando Vai se arrepender Se chegar mais perto Ela se foi Pra onde ela foi? Até logo Eu disse Até logo Essa não Vejam Eles são muitos 4, todos para a espaçonave Vamos, anda logo Pare, estou avisando Que brinquedo é este? Essa é a nossa chance, Alford Faça a nave decolar Tôlos Essa não Estamos voando Para o compactador de lixo Dele Vamos precisar de um piloto mágico Não, não vou Conseguimos Oba, conseguimos Muito bem Se a nave não pode ser minha Não será de mais ninguém Nossa, não Fomos atingidos Parece que a avaria foi bastante grave Não seremos mais incomodados Pelo povo de Alford Ou pelos garotos do mestre dos magos Demônio da sombra E quanto às armas deles, mestre? Sem dúvida Destruídas também Vocês se machucaram? Estou bem, Alford Eu acho que nunca mais voltaremos para o nosso mundo Nem a gente também Tolice Acho que posso consertá-la Quanto tempo vai levar para você fazer essa banheira voar novamente? Ei, vovô? Ah, não muito Acho que uns 15 anos Tão rápido? Tão rápido? Acho melhor a gente procurar outra companhia aérea Oh, Eric Boa sorte com sua nave, Alford E boa viagem de volta Obrigada a vocês por sua ajuda Disponham Vamos, turma Temos que encontrar o caminho de casa Até logo Até logo Vai começar tudo de novo Adeus 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 Adeus